Olha, a nossa entrevistada hoje, aqui no programa Comando da Manhã, é a secretária de Estado da Juventude, a Tatiana Pereira, né? Hoje ela está aqui no programa Comando da Manhã pra falar sobre o cartão universitário, mas antes de a gente falar do cartão universitário, secretário, eu gostaria que a senhora fizesse um balanço das ações aí da secretaria. Bom dia. Bom dia, Gilberto, é um prazer mesmo estar aqui na Rádio Chimbira. E a Sejuve, ano passado, nós conseguimos fazer importantes ações e principalmente no fomento e oportunizando a juventude do Estado, né? Posso destacar, por exemplo, aqui, nós ano passado conseguimos ter atuação do centro de juventude, que hoje nós temos dois centros de juventude funcionando no Estado e eles realizam oficinas, realizam atividades com formato educacional à juventude desses territórios, né? Um funciona em Pedreiras, o outro funciona em Caxias e ano passado, né? Nós iniciamos a obra do centro de juventude de São Luís, é o terceiro centro que vai ser entregue pelo Estado para a juventude e, principalmente, né? Nesse importante município aqui do Estado que a gente tem acompanhado quanto é fundamental investir em políticas públicas para a juventude. Também posso destacar a nossa agenda da Semana da Juventude, a semana que a gente falou sobre empregabilidade para a juventude, nós realizamos lá no CEPRAMA, um momento ímpar, né? Entre as escolas do Estado, para poder falar um pouco sobre isso. Além disso, nós conseguimos fazer um processo muito interessante com vários órgãos do governo do Estado, inclusive com o próprio SINI, que lá estava tirando carteira de trabalho dos estudantes, fazendo inscrição, né? Para oportunidade de emprego, né? De oportunidade de estágio desses estudantes também. E a agenda, ela contou também com espaço muito bom para troca de experiências, de profissões, né? Nós conseguimos levar vários profissionais de várias áreas, inclusive da comunicação também, estiveram conosco lá, falando um pouco da experiência, como é que é isso, né? Inclusive despertando nos estudantes a oportunidade, quem sabe, aqui também, futuramente, de ter um jornalista, né? Trabalhando e tal. Então, foi muito interessante essa oportunidade de falar sobre empregabilidade, falar sobre trabalho com a juventude, com as escolas do Estado. Além também, né? Do importante momento que nós conseguimos fazer o ano passado, que foi a mudança da lei do cartão de transporte universitário. ano passado, ano passado, a gente conseguiu fazer a alteração da lei, e essa alteração da lei, ela conseguiu, por exemplo, reduzir a distância entre as cidades, a distância mínima e a distância máxima, para quem faz o acamento diário. E com isso, a gente conseguiu ampliar, inclusive, o leque de municípios que foram atingidos com a questão de transporte universitário, que reduziu a distância, né? E conseguimos também, né? Fazer, ano passado, um importante momento, posso dizer assim, que foi da assinatura com o governador, né? O governador Carlos Brandão, algo que volta da sua recuperação, que foi a assinatura, né? Do decreto que institui o sistema de juventude do Estado e a criação do Fundo Estadual de Juventude, né? Que é um marco importante na referência das políticas públicas do Brasil, né? Que é justamente você conseguir fomentar o orçamento para executar políticas públicas para esse segmento, né? E também aproveito para falar das ações com a FAPEMA, né? Que a gente conseguiu fazer, o ano passado, uma agenda muito importante dos editais, Geração Ciência, que é um programa de fomento à pesquisa para alunos do ensino médio, e que, de fato, conseguiu aí despertar, a gente já vem fazendo isso já há um tempo com a FAPEMA, e ano passado ele focou em robótica, né? Então, de fato, despertar aí nos alunos do ensino médio essa relação da ciência, da pesquisa ligada à robótica, respondendo demandas sociais, que são fundamentais também, né? E aproveito para falar da ação, que foi muito importante também, que é o processo de inclusão, né? Do debate junto com os gestores de juventude, da municipalização do sistema de juventude. Nós conseguimos fazer um processo muito importante de formação com os conselhos de juventude nos municípios, no sentido de conseguir ampliar esse importante espaço social da juventude nos municípios, que são os conselhos. É nesse cenário que a gente tem conseguido fazer as importantes ações, e destacar também, Gilberto, um importante programa que a gente é parceiro junto com a CEIN, que é o Trabalho Jovem. O Trabalho Jovem, no passado, conseguiu oportunizar mais de 4 mil jovens do Maranhão, né? De fazer estágio em órgãos do governo do Estado, né? Então, várias secretarias do governo, vários órgãos do governo do Estado, absorveram jovens que puderam fazer estágio no contraturno da sua escola, né? Da sua faculdade, e receberam uma bolsa de 600 reais. Então, assim, são várias ações que o governo tem feito, e que tem possibilitado gerar oportunidades, apontar, né, o quanto é fundamental investir nas juventudes, e principalmente reafirmar, né, que esse importante governo tem conseguido, de fato, demarcar a política pública do Estado do Maranhão com foco na juventude. Secretária, em relação ao cartão universitário, né, qual o valor e quantos estão sendo beneficiados? Bem, o cartão de transporte universitário, a gente, eu vou explicar um pouco como ele nasceu, Gilberto, porque as pessoas ficam querendo saber um pouquinho, né? Ele nasceu justamente porque a gente sabe que existe um movimento permanente de estudantes que saem do município e que moram para outra cidade, né? E aí a gente lança essa importante ideia que virou política pública, para conseguir, de fato, reduzir o acesso, reduzir a distância do acesso à educação, né? E aí o cartão de transporte universitário, esse ano, ele, essa edição de agora, né, primeira edição, porque ele sai de duas edições ao ano, né, primeira edição, ele vai beneficiar mais de 3 mil estudantes do Estado do Maranhão, e aí a gente já teve o processo de seleção dos estudantes, já teve o sorteio na semana agora, né, e, de fato, agora vai entrar a parte mais interessante para o estudante, que é de receber o cartão de transporte universitário, e aí o valor é de R$ 800,00, e esse valor, ele é uma taxa, é um valor único, né, que o aluno recebe em um cartão, e a gente sempre destaca a importância, quando o aluno recebeu o cartão dele, fazer o saque completo do valor do cartão benefício, né? Esse valor é mensal ou é para quantos meses? É mensal ou não? Não, não é mensal, ele é um valor único de R$ 800,00, né, ele vai lá, recebe esse benefício, ele vai poder pagar o transporte dele durante esse período. É um suporte ao estudante que desloca todos os dias, que paga uma van, paga um ônibus para poder sair do município que ele mora para outra cidade. A gente lança dois editais por ano, então, essa primeira edição do primeiro semestre já saiu, e o segundo semestre sai em agosto ainda desse ano, né, então vai ser um novo edital lançado agora nesse ano. Agora, quem foi beneficiado agora não pode ser beneficiado no segundo? Ele pode ser beneficiado, só que tem que fazer nova inscrição, que a gente faz novas inscrições, porque acaba o aluno mudando de curso, às vezes o aluno tranca o curso, então a gente precisa acompanhar esse processo, né? São 3 mil por semestre, né, por período, e a demanda, né, como é que é feita aí essa seleção? Porque, certamente, acho que tem uma demanda maior, que é o número de vagas, não é isso? É, inclusive, nessa primeira edição, nós tivemos mais de 7 mil inscritos no carro de transporte universitário, né, e aí a equipe, ela se debruça durante todo o processo de avaliação da documentação do estudante, né, e aí o estudante, é importante ele observar quando ele faz a inscrição, colocar a documentação correta, porque a gente minuciosamente vê identidade, CPF do estudante, confirma, inclusive, o Cade Único do estudante com a SEDES, que é a nossa parceira, em relação à confirmação se o Cade Único é válido. Há uma obrigatoriedade de que esteja no Cade Único, é isso? A gente tem colocado como prioridade os estudantes, quando passa o número, né, de estudantes no Cade Único, todos vão para o processo de seleção, que é o sorteio que acontece, né, no cronograma do edital. E a inscrição, é feita toda online, envio de documento, exige algum documento, não? Todos os documentos são online, a inscrição, tem uma plataforma de inscrições, que o estudante submete a documentação, e nesse processo, ele precisa ficar atento à quantidade de informações que é pedida a esse estudante, por exemplo, ser excluído de residência, então tem que colocar, certamente, a quantidade que é pedida no edital. Foto 3x4 do estudante, então tem que colocar a informação correta. A gente recebeu foto de estudante no meio da família, então a foto não valia, tem que ser a foto do estudante, né, por exemplo, a documentação correta da residência, as pessoas colocavam só um para uma residência, aí teve a fase de recurso, né, então o estudante teve a oportunidade de conseguir, inclusive, entrar com recurso, né, questionando lá a classificação, a desclassificação do estudante, e após essa fase vai todo mundo que foi classificado para o sorteio. Muito bem, secretária Tatiana Pereira, quantos municípios hoje são atendidos aí pelo cartão transporte universitário? O cartão transporte universitário chega a mais de 100 cidades do Maranhão, né, nós vamos realizar a entrega do cartão transporte, agora próximo, né, nesse mês de março começa a entrega do cartão transporte, a partir do dia 27 agora de março a gente começa a fazer a entrega nas cidades do Maranhão, né, e em seguida a gente vai lançar esse cronograma no nosso site, do site do cartão transporte universitário, para inclusive o aluno ficar atento à cidade que ele precisa se deslocar para poder receber o cartão. Aí, detalhe importante, os cartões serão entregues pela equipe das carteiras de juventude, a gente vai estar distribuído em cinco rotas, que ao mesmo tempo irão em várias cidades, né, fazer a entrega do cartão transporte universitário. Ao todo, a nossa equipe vai chegar em 40 cidades fazendo a entrega do cartão transporte a esses jovens que todos os dias saem do município que moram para o município que estuda. E a entrega do cartão vai ser no município que o aluno estuda, né, por exemplo, se o aluno se desloca para Caxias, ele vai receber o cartão dele em Caxias. Se ele se desloca para Bacabal, ele vai receber, o estudante vai receber o cartão dele em Bacabal. Por exemplo, só em Bacabal, lá são mais de 300 estudantes que vão receber o cartão lá na cidade. Então, aí esse fomento é importante, porque já ajuda, inclusive, porque não tem como mandar para todo mundo ao mesmo tempo distribuído, né, nos municípios. Mas a ideia é centralizar onde ele estuda, poder receber o cartão dele de forma mais rápida, né. É, secretária, em relação aí ao governo federal, né, nós tivemos na gestão passada, no governo passado, né, cortes em investimento, dinheiro para a política pública, e agora com a volta aí do presidente Lula, né, o que que tem aí para os estados aí nessa área da juventude? A senhora já está buscando isso em Brasília? Como é que está a situação? Já estamos buscando em Brasília, né, inclusive, o gestor de juventude do governo Lula é uma pessoa muito comprometida, né, com as sociais, é um jovem negro, né, e a gente já vai, inclusive, acontecer um momento de encontro com todos os gestores do Brasil, na oportunidade, a gente vai estar também nesse encontro, pautando as coisas de juventude, que é importante para o Maranhão, e, de fato, ampliar essa parceria, né, que é necessária, inclusive, na implementação de políticas públicas que são fundamentais, por exemplo, Estação Juventude, né, que é fundamental para a implantação nos estados. E, além de outros programas, como o ID Jovem, né, que também teve um impacto importante na vida da juventude, de conseguir fazer esse deslocamento de uma cidade para outra, né, e, além de outros programas que são fundamentais, a gente está fazendo com certeza para o Maranhão. Eu acho que o governo do Maranhão tem feito um investimento grande na qualificação profissional, né, com a expansão dos IEMAS, né, porque essa qualificação é importante, né, para que o jovem acesse com mais facilidade o mercado de trabalho, né, e é uma política que está sendo ampliada, é isso, né? Sim, com certeza. Os IEMAS, para a gente, é um grande exemplo de quanto é importante o governo investir em educação, investir em juventude, né, e transforma a vida das pessoas a partir disso, né, os IEMAS hoje, os IEMAS plenos, os IEMAS vocacionais, têm esse papel fundamental de gerar oportunidades para a educação, né, e com certeza é um grande exemplo para o Brasil, e para nós aqui do Estado do Maranhão, um grande, posso dizer assim, compromisso de quanto é fundamental, né, o governo continuar avançando cada vez mais nessa política pública. É, e o mais importante, secretária, é que são escolas em tempo integral, né, porque tira aquele jovem de uma parte do dia da ociosidade, é isso. Isso, e a gente tem acompanhado as experiências, né, por exemplo, no Coroadinho, que é onde eu moro, tem o Escolador Ilene Silva Castro, que para nós é um grande exemplo de gestão da escola, professora Luzia, inclusive um abraço para a senhora, né, que tem feito trabalho muito bom, e é o dia inteiro estudante se envolvendo, formando lideranças, né, porque acaba tendo esse processo formativo para o estudante também, né, além da qualificação profissional, e de fato, assim, para nós esse compromisso é necessário cada vez mais ser ampliado, né. Muito bem, e a senhora desenvolve um trabalho importante lá na região do Coroadinho, né, como uma entidade, né, é importante também esse trabalho, né. Isso, a gente tem um trabalho social, a minha mãe, a Dica, ela faleceu em 2009 de câncer, e ela pontuava muito para a gente, foi para a educação, né, e ela era uma militante assim, ferrenha da educação, e inclusive levou a gente para os movimentos sociais, para as conferências que aconteciam, e a minha vida veio sendo formada a parte disso, né, e eu tenho, assim, muita felicidade de poder contribuir com os jovens, para que eles possam, a partir da educação, né, mudar a vida deles. Nós realizamos lá o pré-vestibular Unicoroadinho, que já conseguiu aprovar 20 jovens para universidades públicas e também pelo ProUni, além dos programas de formação em parceria com a própria comunidade, que é o Capacitaí Comunidade, que foi, inclusive, vencedor, né, na primeira edição, acho que 2021, da edição do Prêmio Magno Cruz Direitos Humanos, e, de fato, a gente fica observando quanto é fundamental oportunizar, né, essa juventude das comunidades, experiências e a educação como ferramenta de transformação de vidas. Inclusive, nós vamos ter uma live cultural agora, dia 18, que a gente também tem esse espaço na comunidade, e tem muita potência cultural no bairro, né, e a galera vai cantar, né, vai aproveitar lá para cantar, então, vai acontecer agora, dia 18, fazer um convite aqui, aproveitar, dia 18, a live cultural Estação Resistência, que a gente faz uma vez ao mês, e nós vamos ter a nossa amiga Thay Lima, que vai cantar lá vários tipos, vários estilos musicais, nessa live muito massa acontece lá pelo Instituto de Caferreira. A gente observa que as comunidades, elas precisam de mais espaço de lazer, enfim, naqueles modelos do ICS hoje, né, Centro Social Urbano, né, ainda existe uma carência grande, né, desse tipo de espaço das comunidades, né? Existe, sim, e é importante a gente avançar isso enquanto política pública, né, e a demanda real e necessária das comunidades, né? Muito bem, em relação aos municípios, né, como é que está se dando aí, você falou da municipalização dessas ações, né? Em que estágio se encontra, os municípios estão realmente aí empenhados, interessados, como é que está essa situação aí? Atualmente, nós temos uma rede de gestores de juventude, essa rede é formada por pessoas que atuam na parte da juventude nos seus municípios, ou ele é coordenador de juventude, ou ele é secretário de juventude, superintendente de juventude, e a gente consegue estar trabalhando coletivamente com esses gestores para que a política de Estado chegue até essas cidades. O carro do transporte universitário, por exemplo, ele é, para nós, uma ferramenta importante dessa importante parceria com a gestão municipal, e funciona muito bem. Essas 7 mil inscrições, ela é, inclusive, dessa parceria, desse processo de mobilização nas cidades, atuação do programa nas cidades, e além de outras ações que a gente desenvolve de forma direta com esses gestores, e que, de fato, nos possibilita fazer com que a política de juventude chegue em várias cidades do Estado do Maranhão. Secretária, eu gostaria que a senhora destacasse quais são as principais políticas públicas. Posso destacar, por exemplo, o centro de juventude. O centro de juventude, para a gente, é uma grande referência em relação ao quanto é fundamental investir nesses espaços sociais para os jovens poderem utilizar a biblioteca, usar os computadores, tem sala de dança no centro de juventude de Caxias, que a galera pode ir lá, aproveitar para dançar. É esse espaço que eu falei ainda há pouco aqui, né? Isso, centro de juventude. E o carro do transporte universitário, para mim, é uma ferramenta fundamental nesse processo. E essa relação com a gestão municipal de juventude, ela, para a gente, tem sido o impacto necessário a ser feito, porque senão não adianta o Estado executar a política pública, senão ter quem execute junto conosco nas cidades, porque o jovem mora na cidade, né? E eu posso também falar aqui para a gente o trabalho jovem. O trabalho jovem é um programa fundamental para o jovem do Estado, porque ele gera oportunidade de contato com o mercado de trabalho, né? E além de gerar uma bolsa, né? De 600 reais a estudante, que aí às vezes não tem nenhuma renda. E isso, para a gente, assim, é como se você conseguisse dar cada vez mais a esse jovem a oportunidade de transformar a sociedade. Durante o ano, é isso? É durante o ano. Ele recebe a cada mês, né? 600 reais. É, dá quase 8 mil reais por ano, né? Para esse jovem, né? Mais ou menos isso. Agora, secretária, e agora para 2023, na continuidade aí do governo Brandão, né? O que que está aí programado? A manutenção desses programas ou tem outras ideias aí? Tem a manutenção desses programas e também ampliação de outras ideias, que já estão inclusive surgindo com a minha equipe. A gente vai estar na semana agora finalizando esse planejamento estratégico, no sentido de conseguir avançar em outras áreas, né? que é necessário, né? Eu vou, na semana que vem, estar fazendo muitas visitas aos órgãos do governo do Estado. Várias secretarias, eu estarei fazendo visita a eles, fechando parcerias, reafirmando, né? Porque eu acredito que a política de juventude, por ser uma política transversalizada, todo o governo precisa executar a política de juventude. Todas as secretarias, né? Isso. Tá certo. Secretária, o que que a gente poderia ainda acrescentar aqui para os nossos ouvintes que estão aqui na região metropolitana, mas também em vários municípios do Maranhão, né? Acompanhando aí. Sim, eu queria acrescentar para os jovens que se inscreveram no cartão de transporte universitário, que foram sorteados, né? Que fiquem atentos ao cronograma que vai ser lançado no site do cartão de transporte universitário e atentos ao dia e horário onde vai ser entregue o cartão de transporte universitário, porque o nosso objetivo é entregar na mão dos estudantes o cartão de transporte universitário e aí é bom que ele não perca de receber o cartão dele, né? A gente sempre já vem realizando esses momentos de entrega do cartão e é importante que ninguém falte nesse momento lá conosco. É o site da secretaria ou tem o site próprio do cartão? Tem o site próprio do cartão, é transporteuniversitário.juventude.ma.gov.br. Acertei, Geisa? Lá tem tudo, né? Tem tudo. Para acompanhar, fazer o acompanhamento da disponibilidade do recurso e também fazer a inscrição já para outra etapa, né? É, a inscrição só vai quando sair o novo edital. Aí ele pode ficar, tem o cronograma dessa edição. As edições, elas têm todo um processo de inscrição que ela acontece, né? E também nosso Instagram, né? Lá é o canal de comunicação. É, porque a Juventude está ligada aí no Instagram, né? Qual é o Instagram? Sejube com dois E, underline MA. Tá certo, Geisa? A gente já está ali só confirmando. Tá certo. Secretária Tatiana Pereira, muito obrigado aqui pela sua presença ao vivo aqui no programa Comando da Manhã. E mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Fico muito feliz de estar aqui na rádio. E, para mim, é como se voltasse lá atrás, porque eu participei da Rádio Conquista, FM, né? E, para mim, é como se eu voltasse lá na Conquista e voltasse a ser locutora da rádio. É verdade. Muito obrigada. 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 Obrigado.